Música Boa noite, está no ar o Boletim Tempo. O pagamento com desconto da cota única do IPTU foi prorrogado para o dia 7 de abril. O prazo foi adiado depois da confusão sobre a cobrança do valor, que chegou a ser suspensa pelo Ministério Público Estadual. Basta abrir a porta para as reclamações surgirem. Maria disse desdobrar para pagar as contas, mas esse ano não deu. Vai precisar parcelar muitas dívidas e o IPTU é uma delas. Aumentou demais. Antes estava quanto, agora está quanto? Esse daqui de 600, estava 300 e pouco, veio para 600. É, mas abrir a porta aqui também pode revelar muitas histórias de quem tenta se desenrolar. É o que vive esse mototaxista, depois do aumento de 32% do imposto. Porque eu vou parcelar, porque eu não tenho como eu pagar a cota única, porque o valor está muito alto. Quanto é que está? Antes o senhor pagava quanto? O senhor está pagando agora quanto? Acho que 360, agora está quase 410. A prefeitura prorrogou o prazo de pagamento com desconto na cota única e na primeira parcela do IPTU. Mas isso só aconteceu por conta das denúncias de cobrança abusiva. Depois de várias complicações com o Ministério Público Estadual, a prefeitura conseguiu realizar a cobrança do IPTU. Agora o novo prazo ficou estendido até o dia 7 de abril. Saiu do dia 15 de março para o dia 7. Então muita gente já pagou o IPTU, mas tem um universo muito grande de contribuintes, cerca de 100 mil pessoas ainda por falta pagar o IPTU. A receita estimada com o IPTU deste ano é de 409 milhões e 700 mil reais, 27% a mais que o ano anterior. Mesmo com o valor mais alto, cerca de 200 mil pessoas já pagaram o IPTU em 2016. E a ideia é reduzir a taxa de inadimplência. A inadimplência ano passado fechou em 49%, esse ano a gente espera que caia para 45%, assim vai reduzindo gradativamente. O pagamento pode ser feito na CMF ou pela internet. A Rosa vai abrir mão de outros pagamentos para quitar essa dívida. Pagava 181, aumentou para 215. A senhora acha que vai poder pagar a cota única ou vai ter que parcelar? Já parcelei, já está aqui. Tudo parcelado. Aprovados no concurso da SUSAN fizeram uma manifestação hoje. Eles querem a nomeação imediata e tiveram apoio também de trabalhadores terceirizados que prestam serviço para o Estado. Os aprovados no concurso da SUSAN se concentraram em frente à Secretaria de Saúde. Não podemos esperar 11 anos para sermos convocados. Eles querem a nomeação imediata de mais de 69 mil aprovados. Nós estamos comemorando um ano de homologação sem convocação, coisa bastante absurda. Inclusive essa situação nós estaremos denunciando ao Conselho Nacional de Justiça. Os aprovados ganharam apoio dos funcionários de uma empresa que presta serviço para o Estado. Os técnicos de enfermagem do serviço de emergência reclamam de salários atrasados há dois meses. Só fica aquela previsão. Ah, vai sair numa cesta aí. Ia sair ontem. E até agora nada. Em protesto, eles fecharam uma das vias da Avenida André Araújo. O trânsito ficou congestionado no local. Fiscais do Manaus Trans e policiais militares foram chamados. O cargo de som teve de ser retirado. Concursados e terceirizados tentam uma reunião com o secretário de saúde. Em nota, a Secretaria Estadual de Saúde informou que vai levar ao governador amanhã uma proposta para a primeira chamada do concurso público, realizado em 2014. Mas que o concurso está dentro do prazo de validade de dois anos. E que pode ser prorrogado por mais dois. Quanto ao pagamento dos terceirizados, a Suzane informou que a guarda-ácea faz liberar os recursos e que isso pode acontecer até amanhã. E a Arena da Amazônia pode receber Brasil e Colômbia pelas eliminatórias da Copa do Mundo de 2018 na Rússia. Segundo a Folha de São Paulo, a CBF quer marcar a partida por causa da logística, já que antes a seleção brasileira joga em Quito contra o Equador. Assim, Manaus teria a melhor infraestrutura para receber o jogo. Confira agora os destaques de amanhã do Jornal Amazonas em Tempo Impresso, direto da redação com a repórter Mara Magalhães. Boa noite, Marcela. Em política, o ministro de Minas e Energia, Eduardo Braga, disse que não cogita entregar o cargo e tampouco deixar o PMDB. A decisão de Braga contraria a orientação da Executiva Nacional do Partido, que obriga os ministros a deixarem o governo Dilma. Em economia, o estudo tributário aponta que o Amazonas paga o segundo IPVA mais caro do país. Apesar da menor cota de veículos por habitantes, ano passado, o Amazonas arrecadou 1,6 bilhão. Em hipódio, o que tudo indica, a seleção brasileira deve jogar pela primeira vez na Arena da Amazônia. O jogo, sem data definida, deve ocorrer em setembro contra a seleção da Colômbia. Essas e outras notícias você confere na sua edição desta sexta-feira do Jornal Amazonas em Tempo. Eu sou Marcela Rosa e esse foi o Boletim Tempo.